Oi, pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada! E aí, vaga? Ener Valencia é ok, ele tá confirmado, vai chegar, vai fardar, vai jogar em julho, mas ele sozinho resolve o problema do Inter? Quem mais vem? Qual a situação de Cuejar, Martegani, Bruno Henrique, que seja, Rojas, tá indo mesmo pro Corinthians? E venda. O que que se tem sobre venda pra fazer caixa pra contratar? Já antecipo, as notícias não são boas. Mas eu te trago uma boa notícia pra você que quer elevar a sua autoestima. Tu tá te olhando no espelho e todo dia de manhã tá aparecendo aquelas entradas, né? Já tá maior que a minha. E olha só, eu tô me cuidando. Sabe como? Com a Manual. Esta empresa que já ajudou mais de 100 mil homens a melhorar, a voltar com a melhor forma, a melhor versão dos seus cabelos. Olha só, a Manual oferece um tratamento personalizado, sem você sair de casa e tudo com acompanhamento clínico especializado. Importante você saber, tá? Com esse tratamento que você vai fazer, você vai receber isso na sua casa, sem sair de casa você vai fazer esse tratamento, ele precisa ter regularidade, continuidade. E de forma contínua, os resultados ficarão mais visíveis a partir do quarto mês. Olha só essas duas comparações que eu mostro pra você agora aí na tela, tá? Quando começou o tratamento e quatro meses depois. Tem cupom pra você que quer adquirir os produtos da Manual pra fazer esse tratamento, pra chegar a melhor versão do teu cabelo. Vaga! Com o cupom Vaga, tu ganha 40% de desconto no primeiro pedido. O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Gente! Enervalência vem. Enervalência é nosso. Em julho estará jogando. Não sei se contra o Fluminense, lá no Maracanã, dia 9, ou na rodada seguinte, contra o Palmeiras no Beira Rio. Acho que ele vem, se prepara, não vai pro Rio e estreia contra o Palmeiras aqui em Porto Alegre. É uma impressão e não informação. Mas já estão me perguntando. Vaguinha, e aí? Quem mais vem? O Cuejar tá fechado? E outros nomes? Bom, primeira questão antes de falar sobre esses nomes especulados, é a seguinte. Tem que fazer caixa. É preciso vender. E o Inter, hoje, hoje, não tem nenhuma proposta na mesa por Johnny ou por Maurício ou por qualquer outro jogador. Então, quando vocês lerem algo sobre o Napoli querer o Johnny, vamos torcer pra que isso seja verdade. Mas não é verdade. Nem precisa ser o Napoli. Pode ser o Spézia. Ou pode ser o... Qualquer time da Espanha. Real Betts, acho difícil. Mas não tem absolutamente nada. Gente, vamos pensar no seguinte. O Napoli foi o campeão italiano. O futebol italiano está em alta. Esteve na decisão da Champions League. A série A do campeonato italiano está em alta. O Napoli foi campeão. Vocês acham que o Napoli vai contratar o Johnny? Só um pouquinho, gente. Vamos com calma. Então, não tem proposta. Pode aparecer. Isso é informação, tá? A mesma pessoa que me disse que o Ener Valencia seria anunciado nessa segunda-feira, me disse isso. Que pode aparecer alguma coisa. Mas até o momento não tem absolutamente nada. E aí está a notícia. O Inter não tem dinheiro pra nada. Negócio, neste momento, só negócio de ocasião. Respeitando todos que informaram que o Cuejar está acertado com o Inter, que vai jogar no Inter do segundo semestre. Não procede. Não procede essa informação. Eu não vou levar isso adiante, porque não tem nada com o Cuejar acertado. A não ser uma ótima relação entre o presidente e o jogador. conversam desde o final do ano passado, desde dezembro, conversam. Isso já foi amplamente divulgado. Tá? Mas não tem nada. O Al-Ilau quer dinheiro. Ah, o Al-Ilau não vai mais ficar com o Cuejar. Mas não é assim. Ah, eu vou mandar embora o Cuejar. Não. Vai esperar uma proposta. O Corinthians avançou com o jogador. Porque o jogador viu que o Inter não ia conversar com o Al-Ilau. Deu ok pro Corinthians e o Corinthians foi lá, ouviu o Al-Ilau. Seis milhões de euros. O Inter não tem esse dinheiro, meu amigo. E se entrar esse dinheiro de venda de Johnny, de Maurício, vai ser pra pagar conta. E não conta antiga. Conta que tá sendo feita agora. Pra pagar o salário do Ener. Pra pagar direito de imagem que tá atrasado. Contas de curto prazo. Não estamos falando recuperação de negócio, de ação trabalhista. Que o Inter... Não, não tem nada disso. O Inter não vai vender o Johnny por 20 milhões de euros. Não vai vender o Maurício por 20 milhões de euros. Esqueçam isso. Vamos trabalhar com a realidade. Vamos torcer pra que isso aconteça, mas vai ser uma torcida em vão. Então, gente, não tem acerto com o Coelhar. Rojas, do Racing, da Argentina. O Inter demonstrou interesse. Salário muito alto, fugiu daquilo que o Inter pode pagar. Corinthians foi lá, tá negociando com o jogador. E o jogador tá barganhando, pelo que eu soube, com o próprio Racing. Pra que o Racing tome uma atitude pra ele não sair. Neste momento. Então descarta o Rojas. Martegani. Argentino do Cerro. Desculpa, do San Lorenzo. Nada. O jogador tem contrato. Jogador que possui contrato com outra equipe não vai jogar no Inter. O Inter não tem poder de compra. A não ser um empréstimo por uma temporada. Vou citar aqui um nome que foi ventilado aí nos últimos dias. João Pedro, do Fenerbahçe. O jogador tá lá, tá encostado. Joga uma, não joga duas. De vez em quando joga uns minutinhos. Tá lá. Empréstimo com opção de compra. Fica aqui um ano. Se fizer 600 gols, o Inter compra ele. Se não, fica um ano. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, gente? O cenário hoje é esse. O Inter vai contratar? Acho que o Inter vai contratar. Acho que o Inter pode fazer uma investida no Bruno Mendes. Que quer jogar aqui. O jogador gosta muito de Porto Alegre. Deixou amigos aqui. Se sente melhor aqui. Mesmo assim, ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano. Então ele teria que assinar um pré-contrato com o Inter. E o Inter negociar uma forma de pagamento aí. Sei lá. Um, dois milhões de reais parcelados. Isso aí pode acontecer. Jogador que tem contrato. E que o Inter tem que tirar de qualquer clube. Que custe dinheiro. E venda. Também não tem. Temos uma grande notícia que é o Ener Valência. Mas se a gente quer mais. E precisa mais. O cenário é extremamente complicado. Essa é a dura verdade. Sem venda de falsa. De falsos sonhos. Não vou criar expectativa. E eu acho que até a direção do Inter não está criando. Traz um grande reforço que é o Ener. Mas a realidade é dura. Por enquanto. Grandes contratações. Além do Ener. Infelizmente, gente. Não tem. Desculpa. Eu não trazer outra notícia boa. Hoje o conteúdo foi. Relacionado a uma notícia que não é boa. Tchau. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.